O Soares recentemente deu uma entrevista e falou sobre Neymar e também Messi. E falou uma das coisas mais incríveis e exclusivas que vocês vão ver e ouvir, obviamente, agora. Mas, antes de começar este vídeo, eu quero lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado aqui pela PagBet. O que é PagBet, Noteg? PagBet, gurizada, nada mais é do que uma casa de apostas que te dá cotações altíssimas pra tu conseguir apostar e ganhar muito mais. E apostando pouco, tá? Porque tu consegue entrar lá depositando um real. Isso mesmo, apenas no link que está aqui no primeiro comentário fixado. Tu vai lá, clica, cadastra e quando tu for depositar, tu já vai conseguir fazer esse depósito. Cara, obviamente, quanto mais tu depositar e mais tu apostar, mais tu vai ganhar. Mas, pá, eu quero tentar, quero testar aqui com 5 reais, com 10 reais. Vai lá, faz a tua fézinha, que agora dessa semana tem jogo, hein? Tem Champions League, tem Grêmio Ferroviário, tem diversos outros jogos. Então, vai lá e faz a tua fézinha. O que eu vou fazer é a minha, eu acho que amanhã, provavelmente eu faço amanhã, aí de Grêmio Ferroviário. Eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado que eu vou ter e vocês vão se surpreender, beleza? Então, vamos lá, vamos falar sobre o que o Soares contou aí nesta entrevista para aplacar. Ele revelou que tentou impedir a saída do Neymar do Barcelona com o Messi, é isso mesmo. O atacante Luiz Cito Soares relembrou aí o seu período em que atuou ao lado do Neymar e também de Lionel Gênio Messi lá no Barcelona. Em entrevista para aplacar, o uruguaio disse que tentou impedir a saída do craque, do adulto Ney, lá da Cataluña para ir ao PSG e que contou aí com a ajuda do argentino para isso. Ele falou o seguinte, Doeu muito para nós, como amigos e companheiros de Neymar, porque na pré-temporada nos Estados Unidos, quando sentamos para conversar sobre isso, ele nos dizia, não, não, e eu não gostava muito de falar sobre isso, mas chega um momento que era já uma bolada grande, então fomos falar com o Neymar e dissemos, Ney, se quer ganhar tudo, fique aqui conosco. Ele escutava a nós e dizia, sim, sim, eu quero ficar. E depois tem todo o entorno que às vezes é difícil de controlar. Dizíamos, Neymar, na Inglaterra é melhor. O Manchester City, que aí o futebol vai ser melhor. E aí, mas na França, aí o Suárez nisso deu uma risada, fez um meio que um deboche. Tipo, pô, na França, pô, vai para a Inglaterra, o Manchester City, o futebol lá é melhor. De fato é, né, a gente sabe como é que é. E aí ele deu aquela dica de brother, não somente como amigo, né, mas também pensando no lado profissional. E de fato, eu acredito que o Suárez tinha totalmente razão e o Messi também naquele momento. Não era a hora do Neymar ter saído do Barcelona, ele poderia ter explodido, ter ganhado bola de ouro, ter sido muito, muito maior do que ele é, ter ganhado títulos mais relevantes ainda. E, infelizmente, ele acabou indo para o PSG e não conseguiu mais ganhar título relevante nenhum. O histórico aí do jogador de Liverpool e Barcelona também foi categórico, né, ao dizer que o Neymar poderia ter sido eleito o melhor jogador do mundo, caso permanecesse na equipe do Barcelona, ao invés de ir para o PSG. Completou aí o Suárez falando o seguinte, É comprometedor, mas eu assumo a responsabilidade. Se Neymar tivesse ficado no Barcelona, teria ganhado uma bola de ouro, com certeza. Minha visão é que se tivesse ficado, teria ganhado sim. E aos 31 anos, Neymar não conseguiu conquistar a tão sonhada Champions League, junto ao Paris Saint-Germain. E a cada temporada ele vive dramas com lesões diferentes e com uma entorce no tornozelo. O brasileiro não enfrentou o Bayern de Munique, não vai enfrentar mais nenhum time, né, agora nessa temporada, porque ele está fora dos gramados por conta desta cirurgia que ele fez. E agora a gente vai saber os próximos capítulos, o que vai acontecer com o Neymar e também agora com o Messi, nos próximos dias ou nos próximos meses, porque vai encerrar o contrato aí do Messi. E o Neymar vai ficar fora das temporadas, precisa saber se vai renovar, se vai encerrar sua carreira. Está uma indecisão, não se sabe o que vai acontecer lá no time do PSG, mas muito em breve teremos respostas e a gente vai trazer aqui no canal NoTagFoot. Então te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho para tu não perder nenhum vídeo. Para quem está chegando aí e não sabe, aqui no canal eu trago notícias de futebol, mais precisamente do Grêmio, mas eu também trago agora notícias do futebol em geral. Então, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho